Olá pessoal, tudo bem? Bom, em comemoração ao crescimento do meu canal, o pessoal tem pedido algumas músicas e eu estou fazendo um repertório legalzinho para que você consiga tocar no churrasco as músicas que não podem faltar. Não vai ser só essa não, vão ser mais. Estou fazendo a seleção aqui e devagarzinho, vocês podem até pedir aí na descrição aí embaixo, pode pedir que a gente vai tentando fazer na medida do possível aí, tá bom? Mas se liga aí na aula, tá? As batidas você vai encontrar todas no meu canal, eu tenho uma sessão só de batidas, tá? Então procura aí, compartilhe com os amigos, eu agradeço muito, nem vou pedir like porque se você gostar você dá like, tá bom? Então vamos lá, eu vou seguir aqui a minha cola e vocês vão seguindo junto comigo aí, tá? Depois se vocês quiserem a cifra, eu vou deixar a cifra aí, é só vocês pedirem, eu vou autorizar lá, tá bom? E daí já vai para vocês, tá? Vamos lá então? Vamos fazer só pop rock. Eu vou ensinar, não, eu vou lembrar novamente a linguagem que a gente tem feito, tá bom? A linguagem do tudo, tá e do que é uma linguagem que tá revolucionando, tá? A parte rítmica, porque tá deixando mais fácil, tá? Vocês ouviram alguns cachorrinhos aí, não liga não, porque a gente tem um monte de cachorro aqui, tá bom? Vamos lá? Então, ó, quatro músicas que não podem faltar no seu repertório de churrasco, tá? Eu tô falando de churrasco, tô brincando, tá? Mas é para você tocar, né? Para tocar para os amigos, às vezes numa festinha, o pessoal sempre vai estar pedindo essas músicas aí. Lembrando que eu não sou cantor, sou professor, né? Então eu vou fazer aqui devagarzinho para que você possa entender. Bom, eu vou começar com a básica, né? Que é a música mais básica que tem, inclusive é uma música boa para quem está começando, tá? Vamos lá. Legenda Urbana, que país é esse? Tá? A gente vai fazer um trecho de cada uma para que vocês consigam aprender e tocar aí, tá bom? Por que um trecho? Porque elas vão ficar se repetindo. Então é só você aplicar a primeira parte, na segunda parte, às vezes no refrão, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa importante, quando vocês verem a minha cifra, quando eu tiver um acorde em preto, quer dizer que eu vou usar um tempo da batida, que seria um tempo da batida. Já que a gente vai usar pop rock agora aqui, vocês já têm lá a aula de pop rock, um tempo do pop rock seria esse aqui, ó. Desculpa. Um, tá, 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 tá. Só isso. O tum, desce, sobe, sobe e desce. Tá? Inclusive, eu já deixei na cifra a batidinha já escrita lá, tá bom? Então, ó. Tum, desce, sobe, sobe e desce. Quando, vamos dizer assim, o acorde começa mi menor, mi menor tiver pretinho, quer dizer que você vai fazer só uma vez isso aqui, ó. Tá? Só isso. Só que em cada música pop, né, não em cada música, mas vai ter música que vão ter variações rítmicas. Variações rítmicas de que forma? Você pensa que a música tá dentro de um quadrado, né? Aí até uma pessoa escreveu aí, escreveu certinho, achei muito legal. Você tem uma música dentro de um quadrado, é como se você tivesse um acorde com um tempo só. Vai vir um quadrado que tem dois acordes ali dentro, então tem uma pergunta e tem uma resposta, tá bom? Então, são dois acordes, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma virada, que é chamada de virada rítmica, tá? Olha lá nas aulas de batida que vocês vão se ligar lá, tá bom? O que seria a virada? Não dá tempo de fazer a batida inteira no acorde, então o que a gente vai fazer? Metade da batida só. Tá? Então, qual é a virada da batida pop rock? Uma coisa legal é que a virada vai ser sempre a mesma. Tocou pra pop rock, vai ser essa virada. Pode ser que eles façam... Tem algumas outras variações junto também, depois a gente vai ver. Mas nessas músicas vão ser assim, ó. Virada de pop rock. O que seria a virada? O momento mais curto, né? Eu vou ter dois acordes e vou ter que diminuir a batida. Então, ó... Tum, tá, tá. Então vai ser, ó... Tum, tá, tá. Ó... Tum, tá, tá. Treina aí. Beleza. Só que eu vou ter dois acordes, eu vou ter que fazer isso aqui duas vezes, ó. Beleza? Então, os outros acordes que vão aparecer vai ser o Dó e vai ser o Ré. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro eu vou fazer uma vez aqui e depois vou dar uma dica aí pra que vocês consigam treinar pra ficar mais legal, né? Pra você... Vamos dizer, se você tá com dificuldade pra mudar de acorde, eu vou te dar uma dica, tá? Então, vamos lá. Primeiro, ó. Primeiro acorde inteiro. Agora, são dois acordes no tempo fraco. Esses acordes vão estar escritos em vermelho. Vermelho vai ser cortadinho. Então, vai ser o Dó cortadinho com a virada. O Ré cortadinho com a virada e volta. Então, vamos lá. Tum, tá, 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 tá. Tum, tá, tá. Tum, tá, tá. E tum, tá, 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 tá. Tum, tá, tá. Tum, tá, tá. Bom, se você não conseguir mudar os acordes rápido, tem um jeito de treinar, que é o jeito que eu passo para os meus alunos. Você faz o acorde de Mi menor, pode treinar dessa forma. Uma vez no Mi menor, depois você tira a mão como se tivesse mudado de acorde, tá? Como se tivesse praticando a música. Só que você não vai fazer o acorde. Você vai brincar assim, ó. Tum, tá, 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 tá. Tum, tá, tá, tá. Tum, tá, tá, tá. Tum, tá, tá. Tum, tá, tá. Tum, tá, tá. Tum, tá, que é isso aqui. Você tá pegando a percepção da mudança da batida, entendeu? Daí você vai ficar craque. Daí você vai conseguir já, né, já vai conseguir aplicar. Outra é que você não consegue fazer o acorde de Dó rápido, nem o Ré rápido. O que você pode fazer? Pra treino, tá. Ó, esquece a música. É treino. Então, o que você vai fazer? Treinar pontaria. O Dó começando com o dedo 1 seria assim, ó. Né? Ó, dedo 1. Daí o dedo 2 aqui no meio, na quarta corda. E o outro na quinta, né? O que você vai fazer? Pensa em uma nota por vez. Pensa no primeiro dedo do Dó. E depois vai ser Ré. Você vai colocar o primeiro dedo do Ré. Vai ser assim, ó. Ó. Só pra treino, tá? Esquece a música. Virada 1 dedo só no Ré, 1 dedo no Dó. O mesmo dedo que você começa, tá? Então, você vê. Por que eu tô fazendo isso aqui? Isso aqui eu tô treinando pontaria. Pra saber que eu vou cair aqui. Porque essa mão aqui é decoreba. Essa você tem que saber, tá? A parte rítmica. Decoreba você vai melhorando. O som vai ficar feio no começo. Mas depois vai melhorar, tá bom? Então, continue treinando. Então, ó. Daí você treinou pra sempre. Agora põe dois dedos, ó. Tá vendo que sobrou o som feio, né? Mas agora a gente vai tentar colocar os três dedos, ó. Tá vendo? Vai colocando o dedo devagarzinho. Tá bom? Então, essa foi a primeira. Vamos pra segunda. A segunda é uma música que vocês conhecem bastante, né? Menina Veneno. Tá? Menina Veneno a gente vai fazendo o tom de Dó. Tá bom? E vai ser aquele mesmo esquema. Essa levadinha, ela fica bem característica pra música pop rock, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos repetir de novo, tá? Porque eu tava meio na dúvida aqui em uns acordes ali, mas eu acho que tá certo sim. Vai ficar assim, ó. Pra começar, fazendo a introdução, ó. Ó. Essa música, ela tem uns contratempos, né? Que vai ficar um pouquinho mais difícil pra executar agora. Então, a gente vai fazer um pouco mais básica, tá? Então, olha aqui, assim, ó. Então, ó. Na primeira parte que ele fez, Sol, Ré, virado. E depois fez o Mi menor inteiro. Então, vai ficar dois vermelhos, um pretinho no meio, né? Que vai ser o Mi menor. Depois, dois vermelhos no Ré, vem pro Si menor. O Si menor, eu tô evitando a minha estrada. Já tô fazendo um vídeo pra mostrar os acordes difíceis, como que eu faço pra facilitar. Tá bom? Então, já vai sair, fica ligado aí. E daí, uma outra hora ele vem no Mi. Então, ele veio. É fácil até decorar, porque você vai fazer isso. Você vai fazer assim, ó. Ó. Uma vez, Si menor. Agora, o Mi menor. Repete o Mi menor. Ó. Onde o meu quarto, ela vai subir. Oço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur de carinho Um lençol azul Cotinas de seda O seu corpo Então, vocês perceberam que vai ter Corte, fica uma inteira Corte, fica uma inteira Entendeu? Depois de novo Corte, né? Corte, fica uma inteira Em menor, depois corte, corte Vai fazer uma inteira no Em menor Então, é muito de boa pra fazer Vamos fazer a partinha do refrãozinho Só pra fechar ela aqui Aqui, ó Um acorde Seria o Fá, né? O Fá daria até pra facilitar mesmo Fazer o Fá com baixo em Dó Você tá no Fá Você só abaixa O dedo e coloca o dedo aqui embaixo Aprendendo duas cordinhas aqui Fica um Fá com baixo em Dó Tá bom? Fá, Lá, Dó Então vai ser assim O Fá Na tríade do Fá Você tem o Fá, o Lá e o Dó O Dó é a quinta Então você tá fazendo o Dó com a quinta no baixo Desculpa Fá com a quinta no baixo Tá? O Fá com a quinta no baixo é isso aqui Tranquilão Então, ó Fázão Posso substituir por isso Tá? Se quiser fazer, né? Depois vem o Dó Só subir o dedo do meio aqui E tirar o de baixo Vai virar o Dó Ó Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu vou Só dá você Só dá você Só dá você Bom, usei os acordes básicos aqui Se você quiser ficar só no Ré Você pode ficar Tá bom? Eu mudei pro Ré com o sétimo aqui Pode ver que eu fiz o Ré com o Ré E depois fiz o Ré com o sétimo Duas vezes Pra voltar de novo Na mesma coisa, Lá, Céu Seus olhos verdes no espelho Brilham para Si menor Só o tempo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até anoitecer É, vai repetir a mesma coisa, entendeu? Vai ficar repetindo sempre a mesma coisa Aí no final E fica só assim Menina, veneno É, menina, veneno É, é Menina, veneno Menina, veneno Entendeu? Então, aí vai seguir a mesma coisa Vamos pra próxima aí Tá Essa daqui já tem uma aulona no canal, hein? Essa aqui eu só repeti Porque elas, o pessoal sempre pede É preciso saber viver Então, o mesmo esquema Você vai usar É, só que aqui Eu, eu, eu fiz É, tava falando que era só O pop rock Mas a gente vai fazer uma baladinha Pop rock Pra fazer É, tanto As duas últimas aqui, né? Vamos usar a baladinha A baladinha já tem aí no canal Tá O tá O tá O tá Que tá no meio E o Tum Tá Vai ficar assim, ó Tum Tá Tá Tata Tum Tá I Tum Tá Tata Tum Tá Tum Tá Só pra você esquentar aí, tá? Pra ver Já tem a aula de Tanto da batida Quanto da música aí, tá? Mas vamos começar com o acorde ré Ó Esse aqui é bem, bem tranquilão, ó Depois o ré com sétima Tá Depois o ré Desculpa, ré com sétima maior Depois o ré com sétima normal, tá? Então o ré Ré com sétima maior Só a pestaninha Pegando três cordas na segunda casa Pegando o baixo Na quarta corda pra baixo Né? E depois vai vir o sol maior Tá Depois a gente vai ter um acorde de sol menor, tá? O sol menor A gente vai subir os dois dedos aqui Que a gente tem no sol aqui E descer um dedo que tá aqui em cima Prendendo o sol Aqui embaixo, ó Vai ficar assim, ó Só que daí você pode Baixar um pouquinho do dedo aqui Pra bater na corda de baixo E você tem que fazer assim Você pode bater tudo aqui, ó Mas é só pra Pra abafar essa corda que tá passando no meio Mas também não tem problema, ó Porque senão ela vira uma nona no sol Mas tá bom, né? Então, ó Vamos fazer a primeira parte, tá? Ó Uma batida em cada O sol menor só sobe e desce Vamos lá Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão Que é preciso ter cuidado Bom, beleza Chegou no ponto que eu ia falar pra vocês Que vai ficar acontecendo Por isso que você fica craque De tocar pop rock depois Porque fica repetindo as mesmas jogadas Entendeu? Vamos lá Então Aqui, ó É Aqui é preciso ter cuidado Ó Aqui é preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer Vai ter uma virada, tá? Pode ser uma virada Pode ser uma abafada Uma adiantada Eu vou te mostrar como que a gente vai fazer A gente vai fazer assim Ó Ou o si menor com restano Ou o si menor com escadinha Tá? Que esse aqui é o si menor com baixo em ré Que eu sempre uso pra facilitar pro pessoal aí Né? Você pode fazer assim Olha só Pode fazer O que é o tum O tss Que é Que é o prato, né? É o tum Imagina que você tá batendo um bombo em um prato Tss Tum Tss Tum Vai fazer assim Ó Tum Tss Tum Tum Vai para o normal Agora a gente vai fazer três batidas pra baixo no sol E duas pra baixo no lá E depois sobe e desce pra acabar Vai ser assim, ó Uma normal agora Pula a garzada Você vai contar assim Vai contar assim, desculpa Ó Um, dois, três, quatro Sobe e desce Ó Um, dois, três, quatro Aí sobe e desce no lá Vai ficar assim, então Quem espera que a vida Seja feita de fusão Pode até ficar mal Vou morrer Na solidão Eu preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer Eu até preciso A bebida, ó Sabe, bebê? Só pede toda a pedra no caminho Você pode retirar Você pode retirar Toda mão que tem espinhos Você pode se alenhar Se o bem mal existe Você pode... Ó, vou fazer com virar aqui agora A virada de balada Vai ficar assim, ó Um, tá, tá Ou assim Um, tá, tá Ó Metade Metade Ou Um fundo, né Largo E um, tá, tá Olha só Um, tá, tá Um, tá, tá E um, tá, tá E um, tá, tá E um, tá, tá Sabe, bebê? Volta com o sol É preciso Sabe, bebê? É preciso Sabe, bebê? Vai comigo Sabe, bebê? Viu? Que legal Vamos lá Então, vamos pra próxima agora A irmã gêmea Quase uma irmã gêmea, né Uns vídeos grandes aí, né Ó, vamos lá Essa daqui tem uma introduçãozinha Agora seria legal usar o si menor mesmo, né Se não tiver jeito, não tem problema Ó Ele faz uma jogadinha pra cima, só Olha, ó Já Você vai fazer um acorde de quarta É um Lá Que tem um dedo quatro na frente Vai ficar sendo Ó Aí É Ó Ó Aqui, ó Pode usar um sol Ou um sol com sétima maior Já tô fazendo um vídeo mostrando como substituir esses acordes aí Pode ser um acorde, assim Olha, vai ficar só Só Enfraquece um pouco o acorde, mas não fica errado É como se estivesse dizendo Mas é um acorde com o baixo, você lembra? A diferença é que vai ficar com o baixo É forte, né Aí vai começar assim, ó Pop rock, ó Igual, ó Igual, ó Tá vendo, ó Lembra o que a gente fez agora? Pera que a vida Seja feita de ilusão Ó Ré com sétima Na na nina E vai pro solzão Aqui, né Que é, né Só que não vai ter um sol menor Então vai ficar assim, ó Então ele faz aqui A mesma jogada Pode ir pro lá se quiser Não tem problema Você dá um pra baixo E depois pra cima Já voltando Pode ir te saber Aonde está você Me telefonará Me chama, me chama, me chama Ó, daí, ó Deixa eu só puxar aqui pra ligar a harmonia Aí Vem sempre se ver Lágrimas É lágrimas Escuro Lágrimas Escuro Lágrimas Cadê você? Aí vai Vai ser tudo igual depois Segunda parte Tá tudo cinza Sem você É a mesma coisa, entendeu? Então É... Bom Aí fica aí Essas dicas aí Pra você Pegar essas quatro músicas legais aí Pra fazer um churrascão aí Tá bom? Ó, um grande abraço E até as próximas aulas Se liga aí Lá nas playlists De batida De aula Que tem um monte de coisa legal Lá pra vocês Tá bom? Um abração Fica com Deus Tchau 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 Tchau